Olá, meu nome é Celia Marques. Hoje eu vou mostrar para vocês três plantas maravilhosas que vocês podem cultivar no vaso, no jardim da sua casa, como ornamental e ao mesmo tempo ela é medicinal, é uma planta que faz muito bem a nossa saúde. Uma delas é a chanana. Dá uma olhada, que planta linda, é uma planta que dá flor o ano inteirinho, vale muito a pena você estar cultivando no seu jardim, porque ela é uma graça, olha só, e ela combate muitos problemas de saúde, é uma planta medicinal extraordinária, eu tenho aqui no canal muitos vídeos falando sobre ela, mas um dos principais é para combater infecção urinária. Essa planta, ela é espetacular. Então, se você gosta de flores, cultive a chanana junto com as suas plantas ornamentais. Tá vendo aqui, as minhas? Que vale muito a pena. A outra planta é essa daqui, ó. Maravilhosa, uma planta linda, super ornamental. Olha só. Ela é conhecida como gengibre azul, é uma planta medicinal excelente. Ela combate também infecção urinária, um dos princípios ativos dela é para combater a infecção urinária excelente. Muitas pessoas também conhecem ela também como caninha, mas eu conheço ela como gengibre azul. E olha que charme que ela é. Você pode estar cultivando ela no seu jardim e ao mesmo tempo ter uma planta medicinal extraordinária em casa. Olha só como que tá minhas plantas, ó. Eu cultivo junto, medicinal, ornamental, eu gosto muito. A outra planta é essa daqui. Eu fiz uma poda nela. Ela é a caninha do brejo ou cana de macaco. Essa planta também, ela é extraordinária para infecção urinária, para cistite, para inflamação na bexiga. Ela é ótima também para quem quer emagrecer. Excelente. É uma planta que eu sempre tenho vídeo dela no canal, sempre fazendo suco. É uma planta que é extremamente importante. Se você tiver condições de manter ela no vaso, mantém, além dela ser muito linda, ela ajuda na nossa saúde. E ela dá uma flor maravilhosa. Que aqui, no caso, eu fiz a poda dela. Então, vou ficar devendo de mostrar a flor dela, que é tipo uma pinha. Eu gosto muito de fazer, no caso, o suco da cana do brejo, que é excelente. Então, tá aqui, ó. Três plantas maravilhosas que vocês podem estar cultivando no seu jardim e, ao mesmo tempo, tendo os benefícios, né, para a saúde de vocês. Que é a xanana, ou flor do Guarujá, o gengibre azul e a cana do brejo. Três plantas poderosas para combater problemas urinários. Se vocês gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Até mais!